O Instituto Pestalozzi faz um trabalho lindo, está precisando da nossa ajuda para arrecadar recursos e é só participar de um festival de tortas. Olha que maravilha! Se ajuda ainda se delicia. Momentos que transformam vidas. Esse é o trabalho da instituição filantrópica Pestalozzi na Asa Sul, que atende em período integral 135 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Atua na reabilitação, habilitação e inclusão social de pessoas com 25 a 59 anos. Já são 55 anos de história, mas há 10 meses os espaços da instituição estão assim, vazios. Por causa da pandemia, os trabalhos presenciais foram suspensos. Agora os assistidos estão recebendo atendimento virtualmente. Uma forma da gente não se distanciar deles, né? Então as famílias também aceitaram essa forma, né? A gente realmente contou com a participação deles. E os eventos que acontecem durante o ano na Pestalozzi também tiveram que ser modificados. O Festival da Torta, por exemplo, será no sistema Drive-Thru, uma maneira que a coordenação encontrou de arrecadar recursos e matar a saudade dos assistidos de forma segura. Sim, a gente tentou pensar em tudo para ficar da maneira mais segura possível e ainda não perder o encanto que tem o nosso evento. A instituição disponibilizou 200 convites, mas até agora só foram vendidos 78. O que preocupa, já que o valor dos ingressos será revertido em alimentação e na compra de kits pedagógicos. Quando a gente recebe uma doação, a gente destina ela a dar suporte para as famílias. Hoje a gente tem dado esse suporte através de doação de cestas básicas, cestas verdes, de enviar o material para o atendimento educacional que os assistidos fazem todos os dias com as famílias. O Festival da Torta acontece no próximo dia 14 de novembro, das 14 às 17 horas. Então a gente está vendendo os convites pelo telefone, a pessoa não precisa vir aqui, basta entrar em contato pelo telefone da nossa instituição. Lá ele vai falar com uma funcionária nossa que vai passar a conta, a pessoa transfere o valor, a gente coloca no sistema e no dia é só vir aqui para se deliciar. Gente, esse trabalho é tão lindo, é tão importante, essas pessoas precisam tanto da sua ajuda. Para facilitar e você pode participar do Festival de Tocas no sábado, é só ligar no número que está aí na sua tela, 3226-0101. Faça esse trabalho que você vai se sentir muito bem.